Pessoal, hoje a aula é sobre mitocôndria, produção de energia pela célula e falo um pouquinho também sobre cloroplasto. A aula desse tema é ministrada pelo professor Leandro, que está lá no nosso Classroom. Ele colocou as aulas no YouTube, então com o link você consegue entrar na aula e assistir. Eu até dei uma olhadinha nas aulas hoje e vi que, só para relembrar o que ele abordava, ele inclusive, na verdade eu o convidei porque ele é professor da Agro e ele trabalha muito com pesticida, com praguicidas e esses produtos atuam sobre a mitocôndria. Então ele estuda profundamente nessa área e eu o convidei para falar sobre isso. E por ele ser da Agro, ele fez uma aula específica sobre fotossíntese, que é um tema que eu não abordo muito na nossa disciplina. Eu falo rapidamente no PDF da aula, vocês veem que tem alguns slides sobre a fotossíntese. Eu explico rapidamente como ela acontece, quais são as reações químicas, mas não abordo profundamente. Ele gravou uma aula inteira sobre isso. Então quem puder assistir, no momento que vocês quiserem, não sei se vocês já assistiram ontem, né? Então fique à vontade que está bem interessante. Em relação ao roteiro de aula prática, essa aula prática é feita no laboratório do professor Fábio Mingato, que trabalha também com bastante estudo com pesticida, defensivo agrícola, e esses produtos atuam sobre a mitocôndria. Conhecidamente eles produzem estresse oxidativo, que é quando a gente produz muito radical livre em comparação com os nossos antioxidantes. Ele faz vários estudos com isso, e ele tem um equipamento que mede a produção de oxigênio pela mitocôndria. Então não tem como a gente conversar ou explicar sem mostrar esse equipamento. Mas então, em vez de fazer a prática, ler o nosso roteiro, imaginar como é que funciona esse equipamento, eu encontrei vários vídeos no YouTube que eu quero ver com vocês, porque eles são bem interessantes e eles trazem animações do que a gente veria em slide, o que a gente veria só em figura. Então, para complementar a aula teórica gravada do professor Leandro, eu quero mostrar esses vídeos sobre a mitocôndria, que traz a animação da organela e da função, que é produzir ATP. Certo? Depois, no final, a gente vai para a nossa lista e tira as últimas dúvidas. Certo? Eu vou colocar então aqui, são quatro vídeos, quatro ou cinco vídeos, um um pouquinho mais longo, mas os outros são bem curtinhos. E a gente vai então, depois dos vídeos, a gente conversa um pouquinho mais sobre a mitocôndria, certo? Vou colocar aqui então. Vou compartilhar a minha tela. Estão conseguindo ouvir o áudio? Porque quando eu compartilho uma tela do Google, deixa eu fazer diferente, porque assim eu consigo ter certeza que o áudio está compartilhado. Aí eu vou fazer um por um. Beleza? Vamos lá. Objective. To learn about the structure and functions of mitochondria. Mitochondria are located in the cytoplasm of cells and are among the largest cell organelles within a cell. They are called powerhouses of cells because they convert energy into forms that are usable by the cell. Mitochondria vary in shape from almost spherical to elongated ovals. Mitochondria are bound by two membranes. Each membrane is a phospholipid bilayer with embedded proteins. The outer membrane is smooth, while the inner membrane has many invert folds called cristae. The folds increase the surface area and are the working surfaces for mitochondrial reactions. The inner membrane is selectively permeable to certain molecules such as pyruvic acid and adenosine triphosphate, ATP. On the cristae, sugar is combined with oxygen to produce ATP, the primary energy source for the cell. The space surrounding the cristae is a matrix filled with dense solution containing enzymes, coenzymes, water and other molecules involved in cellular respiration. Mitochondria are the sites of cellular respiration which finally generates fuel for the cell's activities. Mitochondria are also involved in other cell processes such as cell division and growth as well as cell death. Mitochondria are semi-autonomous. They are partially dependent on the cell to replicate and grow. They have their own DNA, ribosomes and can make their own proteins. Summary Mitochondria 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 Eu sei que está em inglês, mas deu para entender, né? O próximo eu consegui colocar legenda. Esse eu não tinha conseguido. Deixa eu só ver se é esse aqui. Mitochondria 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 Hello students. Today we are going to learn about the organelle mitochondria and process of cellular respiration. Energy All mechanical functions of the body require energy. In most living organisms mitochondria produces energy by the process called cellular respiration. Energy is required for Metabolic activities Transportation of materials within the body Movement of organisms Mitochondria Let's see the structure of mitochondria. They are rod or spherical shaped and are very small. They are protected by a double walled membrane. The outer wall is porous. The inner wall is folded inwards to finger shaped projections called Christi. This helps to increase the surface area, so more ATP molecules can be produced. They have their own DNA and ribosome and can synthesize proteins. Hence they are called semi-autonomous organelles. Cellular respiration Cellular respiration can be aerobic or anaerobic. Aerobic cellular respiration is the metabolic process by which glucose is oxidized to carbon dioxide and water and energy. Energy is produced by mitochondria and stored in the form of ATP molecule. Hence mitochondria is called powerhouse of the cell. Cellular respiration First step in cellular respiration is glycolysis. Glucose from digested food diffuses into the cell and reaches cytoplasm. In cytosol glucose degrades or splits to form two pyruvate molecules, two hydrogen ions and two ADP molecules. This process is called glycolysis. Hydrogen ion combines with NAD and becomes NADH. NAD, nicotinamide adenine dinucleotide are electron carriers which helps in production of ADP. Pyruvate molecules and NADH molecules are then transported to mitochondria. In mitochondria, pyruvate decarboxylation or pyruvate oxidation happens. Here the end carbon of the pyruvate metabolite is removed to form an acetyl group and carbon dioxide. The acetyl group joins with the coenzyme COA to form acetyl COA. Cells of living organisms have oxaloacetate. This joins with acetyl COA forming citrate molecule. Citrate molecule then enters the kerbs cycle. The citrate molecule then undergoes oxidation and also reacts with enzymes and coenzymes. Here 1 GTP, 3 NADH, and 1 FADH2 molecules are formed per pyruvate metabolite. FAD is flavinadenine dinucleotide which are reduced electron carriers like NAD. At the end of the cycle oxaloacetate is formed again. The final step is called oxidative phosphorylation or electron transport linked phosphorylation. The electron which are carried by NAD and FAD are given to oxygen. The double bond of oxygen is broken and they combine with hydrogen to form water. When double bond of oxygen is broken large amount of energy is released. This energy is used to drive hydrogen ion across ETC, electron transport chain, through ADP synthase. This protein molecule taps this energy and will use it to combine ADP and phosphate molecule to form an ADP molecule. ADP is the energy currency of the cell. Hydrolysis of ADP produces 14 kcal per mole of energy. This energy is utilized for various mechanical processes. Anaerobic respiration. The breakdown of glucose happens in the absence or limited supply of oxygen. Only two ATP molecules are produced per glucose. Two types of anaerobic respiration are. Lactic acid fermentation. Fermentation or alcoholic fermentation. Lactic acid fermentation. It is a metabolic process that happens in limited supply of oxygen. After glycolysis the pyruvate molecule produced is converted to metabolite lactate and energy. This happens in bacteria and in some animals cells, such as muscle cells. Alcoholic fermentation. It is a metabolic process that happens in absence of oxygen. After glycolysis the pyruvate molecule produced is converted to ethanol, carbon dioxide and energy. This happens in yeast and some fishes. Let's see the summary of what we have learned today. There are two types of cellular respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Anaerobic respiration is of two types lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. First glucose will be degraded to form pyruvate molecule. In case of aerobic respiration pyruvate is oxidized to form carbon dioxide, water, and 30-32 molecules of ATP. In lactic acid fermentation pyruvate is converted to lactic acid and two molecules of ATP. In alcoholic fermentation pyruvate is converted to ethanol, carbon dioxide and two molecules of ATP. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria, so cells can use it. The mitochondria consists of two membranes, an outer membrane separating it from the cytosol, and an inner membrane surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. We are looking at the turning gamma sub units and the epsilon sub units. There is the C ring in the membrane. The F1 complex is outside of the membrane, while the F0 complex is embedded in the membrane. There is the stalk, including the delta and the B sub units. The alpha sub units are shown in light pink. The beta sub units are magenta. In the middle, the central stalk is rotating. The B sub unit stabilizes the hexamer, which means that the hexamer can't rotate. We will now look at a rendering of known structural states and the conformational changes that are happening. The beta sub units are seen as a ribbon diagram. The ADP and inorganic phosphate diffuse into the active site, and the ATP has just been released. And simultaneously, the conformational change occurs in the beta sub unit. If we zoom into the active site, we can see the molecular structure of the substrates and the chemical reaction. Here is ADP with its two phosphates. They are all held in place by a network of hydrogen bonds, mediated by the amino acids in the folded structure of the beta sub unit. Hydrogen bonds stabilize the base and the sugar, but really primarily the base. There is also a magnesium ion that plays a critical role in not just stabilizing, but also neutralizing the charge of the phosphates. Notice the conformational changes that are happening when the inorganic phosphate comes in. There is the promotion of a planar transition state. Synthesis of a new phosphodiester bond is catalyzed, and then the subunit switches to the open conformation. Upon this reconfiguration in the beta subunit, ATP is ejected from the active site. The enzyme then resets and restarts the synthesis of another ATP molecule. This is a summary of the events at the active site. It is also intriguing just how the C ring rotates. We can start with the analogy of a water wheel. We can easily grasp the idea of how a water wheel rotates. It's driven by the flow of water, allowing the wooden fins to go in a particular direction. Thus the rotation happens in a specific direction. If the water was to flow in the opposite direction, you would see rotation of the water wheel in the opposite direction. Here we see the C ring and the A subunit. We don't know the full structure of the A subunit. But we know that there's an access channel for protons on the A subunit right in the intermembrane space. And there's a separate egress channel for protons on the matrix side. In this animation, you see protons flowing out from an interface between the C ring and the A subunit. But what drives the specific direction of this rotation? For example, if we were looking down, it is always a counter-clockwise rotation. Why and what drives that? On each of the C subunits within the C ring, there is a proton binding site. Notice the high concentration of protons on the intermembrane side, and their flow to the lower concentration on the matrix side. Protons load from the highly concentrated intermembrane side onto the C subunits. And they are released on the matrix side where the concentration of the protons is low. But why can't protons go around the other way as well? In principle, just as in the water wheel analogy, the C ring should be able to rotate in either direction, shouldn't it? There are two interconnected reasons for this unidirectional movement. The amino acid side chains in C subunits would repel the bound proton, so that when a proton loads from the intermembrane side, the C ring cannot rotate back in the opposite direction because it is energetically unfavorable. Rotating counter-clockwise, on the other hand, is energetically favorable because there are no repulsive interactions. Remember, there is a concentration gradient that favors binding of protons on the intermembrane side and the release of protons on the matrix side. So in summary, the proton gradient determines the direction of the rotation, favoring movement in the counter-clockwise direction of the C ring. This avoids unfavorable interactions with the amino acid side chains of the C ring. sulla皇aspettia semickeenrist lichen ựi semickeenrist enmissar maker se coeur anu gon female Amém. 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 eletrônica, onde a gente consegue visualizar perfeitamente essas duas estruturas. Então deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então a mitocôndria é uma organela membranosa, ela é formada por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana externa, ela dá esse formato redondo ou alongado da organela. A membrana interna, ela forma invaginações e forma cristas, né? Em algum dos vídeos, o autor ainda falou, essa crista aumenta a área de contato, aumenta a quantidade de proteínas de membrana e consequentemente aumenta a produção de ATP. Porque a produção do ATP acontece por mecanismos, por reações químicas mediadas por proteínas de membrana que estão nessa membrana interna. Então aqui, com essas duas membranas, a gente vai formar dois espaços, né? Esse espaço mais interno é chamado de matriz, é aqui dentro que acontece toda a produção de ATP, é aqui dentro que acontece também o ciclo de Krebs. Nessa aula a gente relembra isso, né? O ciclo de Krebs, a respiração celular como um todo, né? Desde a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória que acontece aqui na membrana interna. Então, dentro da matriz acontece o ciclo de Krebs e na membrana interna acontece a produção do ATP, porque é ali que estão as proteínas, né? As proteínas que são enzimas, que catalisam as reações necessárias para poder formar o ATP. E entre a membrana externa e a interna, a gente tem um espaço também chamado de intermembrana. Nesse espaço aqui, a gente viu lá na animação, é um espaço onde a gente forma um gradiente de concentração. Depois eu vou falar mais sobre isso nos próximos slides, vai ficar mais claro. Mas nesse ambiente, entre a membrana externa e a membrana interna, a gente tem grande concentração de próton, de H+. Quem faz isso são as proteínas da membrana aqui, da membrana interna. Gastando energia, ele joga próton para esse ambiente intermembranas. Isso cria um gradiente de concentração para a entrada desse próton, que vai ser um mecanismo fundamental para a síntese do ATP. A gente vai ver isso nas próximas questões. Certo? Deixa eu ver se tem aqui algum desenho, só para a gente ver. Então aqui, nessa aqui, agora num desenho, numa figura, a gente tem uma mitocôndria esquematizada. Em marrom, a gente tem a membrana externa. Em amarelo, a membrana interna. Em roxo, é só para delimitar o espaço da matriz, né? É nesse local onde acontece o ciclo de Krebs. Aqui dentro tem um conteúdo meio gelatinoso, né? Porque não é água pura, né? Está cheio de nutrientes, cheio de proteínas, cheio de enzimas. E isso, então, dá um aspecto gelatinoso. Tudo que está dentro da célula tem esse aspecto gelatinoso, né? Para dar um corpo, uma estrutura. Isso é importante para o controle osmótico dessas estruturas, né? Então, ele tem um aspecto meio gelatinoso. O citoplasma também, dessa forma. Todo o conteúdo da célula, ele é rico, né? Em nutrientes e proteínas e sais. E isso acaba dando um corpo gelatinoso para essas estruturas. Então, aqui em roxo, é só para a gente identificar a parte interna, da membrana interna. E a gente chama de matriz. Então, entre a marrom e a amarela, a gente tem o espaço intermembranas. É aqui que acontece um gradiente de concentração. Aqui a gente tem uma deposição de próton. Isso vai ser importante para a formação do ATP. Então, aqui a segunda questão fala, pergunta aqui, como é produzida a energia? Eu vou responder essas quatro questões mais ou menos na ordem, né? Porque ela acaba sendo um pouquinho redundante, né? Então, a questão dois é explique como é produzida a energia pela célula. E depois, defina a glicólise, defina o ciclo de Krebs e defina a cadeia transportadora de elétrons. Vou responder essas quatro primeiro, depois a gente vem aqui na parte do cloroplasto. Então, deixa eu achar um slide aqui que tem aqui as três fases da produção de energia. A produção de energia, ela também recebe esse nome de respiração celular. A célula faz respiração, né? E esse termo, ele é usado por conta da necessidade do oxigênio. A gente viu ainda nos vídeos do YouTube, né? Que eu acabei de passar, que tem outra forma da célula produzir ATP, né? Não só com presença de oxigênio, mas também na ausência de oxigênio. Só que nesse caso, a gente chama essas reações de fermentação. E aí tem, no caso dos eucariotos, né? No caso dos mamíferos, não só mamíferos, né? Mas a célula muscular, ela consegue fazer fermentação. Um tipo especial, que é a fermentação com produção de ácido láctico. Já a fermentação alcoólica, quem faz são as bactérias, né? E algumas leveduras, fungos, tem capacidade de fazer esse tipo de produção de energia na ausência do oxigênio. Por isso que quando a gente faz muito exercício físico, a gente não sente dor muscular? Inclusive, esse é um parâmetro que a gente usa pra ver se o exercício foi bom, né? Se deu dor. Isso significa que você usou todas as reservas de oxigênio do seu músculo, né? E ainda produziu energia ATP na ausência de oxigênio. E isso significa que produz ácido láctico e isso é dolorido, né? Uma das explicações pra dor muscular é o excesso de ácido láctico pós o exercício. Por conta da ativação desse mecanismo, né? Desse metabolismo. O exercício foi tão intenso que ele usou todas as reservas de ATP, de oxigênio, que aquele tecido tinha, e não foi suficiente, né? A troca não é suficiente pela demanda do exercício. Então, a célula ativa a produção de ATP num ambiente anaeróbico, mesmo sem oxigênio. E aí ele produz pouco ATP, né? Bem menos. E ácido láctico. Então, esse ácido láctico acaba produzindo essa dor muscular quando a gente faz exercício. Uma forma de melhorar isso é fazendo mais exercício. Porque quanto mais exercício você faz, movimento, você aumenta a irrigação sanguínea desse tecido e retira esse ácido láctico, né? Acaba metabolizando, né? Promove a metabolização mais rápida desse ácido láctico, né? E ele acaba para a sua dor do músculo. Certo? Então, pensando na pergunta, né? Como que a célula produz energia? Então, esse nome de respiração celular já nos dá a ideia de que precisa de oxigênio. Lembrando que tem essa possibilidade de fazer sem oxigênio no caso da fermentação, né? Ou no caso da produção de ácido láctico. Mas a grande parte do ATP produzido é feito em presença de oxigênio e a maior parte é feita pela mitocôndria. A gente sempre fala a maior parte porque uma pequena parte acontece no citoplasma. Uma das reações necessárias, né? Uma das fases da produção de energia acontece no citoplasma e nesse momento a gente já tem uma pequena produção de ATP. Mas a maior parte, grande parte, acontece dentro da mitocôndria. Certo? Então, por essa imagem aqui à direita a gente já consegue ver como que a célula produz ATP. Então, a gente já consegue ver aqui que tem algumas etapas, né? Para isso acontecer. Precisa de um substrato energético. Então, aqui glicose. A gente não consegue produzir energia sem um substrato energético. A gente se alimenta, né? Nós somos animais heterótrofos. Nós somos autótrofos. Os autótrofos são os clorofilados, né? Plantas e algas que têm clorofila e que conseguem produzir a sua própria glicose. Já o resto dos animais não conseguem fazer isso, né? O resto dos organismos não conseguem fazer isso. A gente precisa se alimentar com um substrato energético. Para isso ser transformado em glicose. E a partir disso a gente produzir ATP. Então, para você pensar em todo o sistema, né? Eu gosto sempre dessas correlações para a gente pensar na célula, né? Que é micro e no macro, né? Vamos pensar num animal. Um suíno, um bovino, aves, peixes. Então, você dá o alimento para ele, né? Isso vai ser processado pelo sistema digestório. Porque você dá um alimento, uma macromolécula, né? Por exemplo, uma molécula de proteína. Ela é muito grande. Ela precisa ser quebrada para ela poder ser utilizada como nutriente, né? O carboidrato também é uma molécula grande. Então, ela vai ser processada, digerida em partículas menores. E até chegar a glicose. Então, por exemplo, a coxinha que a gente come, né? Muita farinha. Tem muito carboidrato. E ela é quebrada rapidamente em glicose. Essa glicose entra na célula. A gente já sabe como ela entra, né? A gente viu lá no começo da disciplina como que acontece o transporte de glicose na célula. Ela entra. Existe um gradiente de concentração, porque tem muita glicose fora da célula e pouca dentro. Então, existe uma facilidade para essa célula entrar. E quando ela está dentro da célula, ela cai no citoplasma e ela já se torna substrato de algumas enzimas. E ela entra, então, nessa primeira etapa da produção de ATP na célula. E essa primeira etapa é chamada de glicólise. Essa palavra lise, né? Glicólise é quebra da glicose. Então, já no citoplasma, a gente tem quebra da glicose. E o final da reação, né? São várias reações químicas que acontecem. A gente vai ter a formação de duas moléculas de piruvato. Piruvato é uma molécula resultante da quebra da glicose. Só que, além de formar duas moléculas de piruvato, a gente tem a formação de mais dois ATPs. Então, sempre pensando nas quantidades, né? Um mol de glicose gera dois mols de piruvato mais dois ATPs. Então, lá no citoplasma, a gente já tem a produção parcial, claro que a menor parte, de ATP. A partir dessa primeira etapa, né? Esse piruvato, ele vai adentrar na mitocôndria. Na matriz mitocondrial, ele sofre uma outra reação química. Ele entra para o ciclo de Krebs. Lá, ele sofre várias reações químicas. É um ciclo, né? Então, várias reações químicas em cascatas acontecem. Isso vai gerar energia. Para entrar na última fase, que é a cadeia transportadora de elétrons. Deixa eu achar um outro slide melhor, que tem as três fases aqui. Esses dois aqui exemplificam a nossa questão dois, né? Sobre como é produzida a energia na célula. A energia na célula, então, é produzida em três fases. A primeira fase é a glicólise, essa que eu estava falando agora, da quebra da glicose no citoplasma, onde a gente tem a formação da molécula de piruvato. Então, forma dois piruvatos e mais dois ATPs. O piruvato, ele vai entrar dentro da mitocôndria e já cai, né? Quando ele está presente na mitocôndria, ele é substrato, ele é alvo de algumas enzimas. Ele acaba entrando num ciclo, numa reação em cadeia. Isso é chamado ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, então, inicia com a entrada do piruvato dentro da mitocôndria. E todas essas reações químicas que acontecem em cadeia resultam na formação de algumas moléculas que têm energia, moléculas energéticas, que não são ATP ainda. Não é no ciclo de Krebs que formam ATP, mas formam muitas moléculas energéticas. Ele forma elétrons, deixa eu ver aqui. Bom, depois a gente vê em detalhes cada etapa, né? Mas é importante guardar que formam moléculas energéticas que têm energia e essa energia vai ser utilizada lá na membrana interna, né? Em volta da matriz mitocondrial, pelas proteínas dessa membrana. Esse conjunto, existe um conjunto de proteínas na membrana, né? Muitos conjuntos, né? E ele faz uma cadeia de reações químicas que a gente chama cadeia transportadora de elétrons, que é a terceira fase da produção de energia da célula. Então, essa cadeia transportadora de elétrons é um conjunto de proteínas de membrana que transporta elétrons. Da onde vem esses elétrons? Do ciclo de Krebs, com aquelas moléculas energéticas produzidas a partir do piruvato. Então, a entrada do piruvato no ciclo de Krebs produz elétrons e moléculas, né? Cofatores, coenzimas, que têm esses elétrons energizados, que vão ativar as proteínas que estão aqui na membrana interna. A ativação dessas proteínas, ela vai gerar, vai ativar uma proteína específica, chamada ATP sintetase, que faz o quê? O que vocês acham que a ATP sintetase faz? É parecido com aquele salgadinho, né? Surpresa de milho. O que tem dentro do salgadinho? Milho, né? O que a ATP sintetase faz? Ela sintetiza ATP, certo? Então, lá na membrana interna, a gente tem um conjunto de proteínas de membrana, entre elas uma especial que chama ATP sintetase. E a ativação de todas essas proteínas, consequentemente, ativa a ATP sintetase e ela sintetiza ATP. Vamos ver com calma agora cada uma dessas etapas, que são as nossas questões aí, 3, 4 e 5. Primeiro, a glicólise, então, definir o que é a glicólise. A glicólise é uma cadeia de reações químicas que acontecem no citoplasma. Ela inicia com a entrada de glicose na célula. Então, olha aqui minha glicose. Deixa eu aumentar um pouquinho. A glicose entra dentro do citoplasma e ela cai, então, nessa reação química, né? Tem muitas enzimas. Aqui a gente vê todas as reações químicas que acontecem no citoplasma, porque lá tem muitas enzimas que catalisam essa reação. Então, a glicose é substrato dessa enzima. Então, aqui tem muitas enzimas, né? E aí elas vão... Uma inicia, a outra é uma reação, catalisa a próxima reação. Então, e agora que a gente não tem necessidade de aprofundar nisso, o importante saber é que no final da glicólise, ao fim da quebra da molécula de glicose lá no citoplasma, a gente tem a formação de dois piruvatos. Então, a cada mol de glicose, a gente tem a formação de dois mols de piruvato. Então, a cada molécula, duas moléculas, certo? E durante toda essa reação química, né? Todo esse processo, a gente tem ainda a produção de dois ATPs. Na verdade, produz quatro, mas ele usa dois aqui pra catalisar. Então, são reações que necessitam de energia. Então, pra quebrar a glicose, a primeira quebra aqui em glicose 6-fosfato, eu preciso de um ATP. Então, porque essa proteína, a proteína que quebra, ela é uma proteína que exige energia pra poder quebrar essa molécula grande, né? Então, aqui, olha, também precisa... A próxima quebra também precisa de ATP, mas no final, a gente tem a produção de quatro. Então, quatro menos dois, o resultado são dois, dois ATPs ao final da glicólise. Deixa eu ver se todo mundo tá aqui. Tô gravando, tô aqui aparecendo, não caí, minha internet tá tranquila. Certo? Então, com detalhes é isso. A glicólise é a primeira fase da respiração celular, a primeira fase que a célula usa pra poder produzir energia. Acontece no citoplasma e resulta em produção de piruvato. É a quebra da glicose, glicólise em piruvato. Certo? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, que é a nossa quarta... Não, a nossa... Isso, quarta questão, ciclo de Krebs. Já acontece dentro da mitocôndria. Então, dentro da mitocôndria, a gente vai ter algumas reações químicas cíclicas, ou seja, é um ciclo, é uma cascata de reação química que ela volta no ponto inicial. Então, ela vai quebrando e reciclando essas proteínas, essas enzimas, e ela inicia, ela faz uma reação cíclica. Então, por exemplo, aqui o piruvato cai dentro da mitocôndria. Então, aqui tem um outro desenho aqui sobre essa parte inicial da produção de energia. Então, aqui a gente tem a primeira parte, que é a glicólise, que a gente acabou de ver, né? Com quebra da glicose em piruvato. E aqui é a segunda etapa. A entrada do piruvato dentro da mitocôndria, ele inicia, esse piruvato cai dentro de uma reação cíclica. Cíclica porque ela vai ser reciclada, né? Uma proteína, ela inicia uma outra reação. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Essa aqui é aquela imagem bem clássica, né? Do ciclo de Krebs. Lembrando que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Então, voltando aqui a nossa linha de raciocínio, o piruvato entra dentro da mitocôndria. A primeira coisa que acontece com ele é uma reação química e ele é transformado em acetil-CoA, acetil-CoA. É uma molécula energética, né? Derivado do piruvato, que é derivado da glicose. Então, essa molécula acetil-CoA, ela entra nessa reação cíclica e esses compostos, eles são alterados, né? Eles são modificados por reações químicas, com adição ou retirada de algum componente. Então, o acetil-CoA, ele é transformado em citrato pela adição ou retirada de algum componente, que é transformado em sucitrato, succinato, malato, oxalacetato. E ele é transformado novamente em acetil-CoA, certo? Esse ciclo não para nunca. E todo esse ciclo, ele produz, no final, coenzimas reduzidas, que são moléculas que carregam elétrons, que são aqueles elétrons energéticos, né? Que vão da energia para a próxima etapa, certo? Então, qual a importância desse ciclo? É produzir coenzimas ou cofatores que têm elétrons energizados. Tranquilo? Deixa eu ver aqui nessa imagem. No final do ciclo de Krebs, ou no final do ciclo do ácido cítrico, a gente tem como resultado a produção de elétrons e prótons, que estão ligados a coenzimas reduzidas, que é o NAD e o FAD. Então, as duas coenzimas produzidas é o NAD e o FAD e tem ainda uma molécula energética chamada de GTP. É interessante lembrar que durante o ciclo de Krebs, a gente não produz nenhum ATP. A gente não produz e nem consome ATP, né? Nesse momento aqui, todas essas reações químicas não utilizam a molécula de ATP e nem produz. E o resultado é a produção de elétrons e prótons que estão ligados a coenzimas reduzidas. Então, essas moléculas aqui têm elétrons que vão ser utilizados para a próxima etapa. A última etapa é chamada também de cadeia transportadora de elétrons, sistema transportador de elétrons. Então, depende do livro que vocês consultam. Essa última reação para produzir ATP acontece lá na membrana interna da mitocôndria. Um conjunto de proteínas de membrana... Olha aqui o meu conjunto de proteínas de membrana, nesse slide aqui da direita. São várias proteínas que serão ativadas por aqueles elétrons produzidos no ciclo de Krebs. Aqueles elétrons energizados, eles ativam essas proteínas. E a ativação dessa proteína vai fazer com que ela transporte prótons que estão na matriz da mitocôndria para o espaço intermembrana. Olha aqui um outro desenho. É que aqui eu não estou conseguindo ver as proteínas, né? Deixa eu ver se tem um outro desenho. Eu quero encontrar um desenho que tenha as duas membranas para vocês localizarem a reação acontecendo no espaço intermembrana. Aqui nesse slide da direita, eu tenho a minha membrana da mitocôndria externa e a membrana interna. Aqui é o espaço do citoplasma, então mostra que a mitocôndria está no citoplasma, né? E essa membrana externa está em contato com o citoplasma. Então, a membrana externa da mitocôndria e aqui a membrana interna. A membrana interna é que vai delimitar a matriz mitocondrial, que é aquele ambiente mais interno da mitocôndria. Na membrana interna, eu tenho um conjunto de proteínas que é responsável pela cadeia transportadora de elétrons, que é a última fase da produção de energia. Esse conjunto de proteínas são proteínas de membranas que fazem transporte através da membrana. Lembra lá das nossas aulas lá do começo? Proteínas de membrana que permite a passagem de componentes que não passam pela parte lipídica da membrana. porque tem carga, né? Olha só, o que ela vai transportar aqui são prótons. E os prótons têm carga, ele não vai passar pela porção lipídica da membrana, porque ela é impermeável a esses componentes que têm carga elétrica. Então, como que ela vai fazer a passagem de um lado para o outro? Pelo um poro, pelo um canal formado por uma proteína que permite a passagem, certo? E essa proteína, ela só permite a passagem, né? Ela só faz esse transporte quando ela está energizada. E esse transporte ainda é ativo, né? É contra um gradiente de concentração, porque olha lá, que tem escrito mais, né? Ou seja, está positivo e esse próton é carregado positivamente, né? Então, ele vai contra o seu gradiente de concentração. E se ele está sendo transportado tudo para fora, aqui no espaço intermembrana, significa que tem grande concentração desse próton aqui. Então, essa proteína só transporta para o espaço intermembrana com gasto de energia. Qual energia que ela vai usar? Os elétrons. Os elétrons que foram produzidos no ciclo de Krebs. Porque são elétrons carregados, eles ativam, eles promovem energia para essas proteínas. Então, olha só, o meu NAD, que estava reduzido, ele se liga a um próton e ele libera os elétrons e depois ele fica NAD mais, perde o H. E esse H vai ser transportado para o espaço intermembrana. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse espaço intermembrana fica cheio de próton positivo e eu tenho uma proteína de membrana que permite a passagem reversa desse próton para dentro da matriz mitocondrial. E essa proteína, ela chama, olha, ATP sintetase. É a nossa surpresa de milho. O que faz essa proteína ATP sintetase? Ela sintetiza ATP. E como que ela faz isso? Olha lá, ela tem uma passagem, ela permite a passagem do próton a favor do seu gradiente de concentração. O próton está em grande concentração aqui no espaço intermembranas intermembranas no ambiente positivo. Aqui dentro da matriz mitocondrial tem pouco próton e é um espaço negativo. Ou seja, ele tem o gradiente elétrico e o gradiente de concentração a favor da sua passagem. Então, a ATP sintetase, ela não gasta energia para poder deixar esse próton passar porque ele já tem uma força do gradiente elétrico e químico, né? Para ele voltar para dentro da matriz. Quando esse próton volta para dentro da matriz, ele modifica essa proteína e essa proteína, então, sintetiza uma reação química. A reação química de juntar o ADP mais o fosfato formando o ATP. Lembra que a gente já falou sobre isso? O ATP é a molécula energética da célula e ele cicla, né? Ele pode ser ciclado ou reciclado. Quando a gente usa um ATP, a gente quebra o ATP em ADP mais fosfato inorgânico. E a gente recicla ele novamente pela junção do ADP e fosfato inorgânico. E quem faz isso é essa enzima, ATP sintetase. Ela faz com que o ADP se ligue ao fosfato novamente, formando a molécula de ATP. Só que ela só faz isso quando o próton passa, porque a ativação dessa molécula faz com que ela tenha energia para sintetizar essa reação química. Que foi aquela última ou penúltima animação? Foi a última, né? Não, foi a penúltima. A última foi da folha. A penúltima animação mostra essa ATP sintetase, que é aquela enzima que não para de mexer. Então ela tem essa movimentação. Essa movimentação faz com que essa proteína sintetize. Essa proteína é uma enzima e ela sintetiza. Ela catalisa a reação do ADP mais o fosfato inorgânico. E ela não para. Vocês viram que uma das porções da proteína, ela fica mexendo, né? Ela fica movimentando pela passagem do próton. Então aquilo que estava embaixo, que acho que estava em amarelo até na nossa animação, são os prótons, os íons de próton. E quando ele entrava na célula para a matriz mitocondrial, ele modificava aquela proteína. E assim ele formava o ATP. Certo? Então dessa forma a gente tem a formação do ATP pela mitocôndria. E aí a gente conseguiu então explicar aqui as nossas cinco questões. Tranquilo? E as duas últimas questões são sobre cloroplasto e sobre fotossíntese. Então como eu falei, o professor Leandro fez uma aula só sobre fotossíntese, que é legal assistir. Porque na nossa aula eu falo bem superficialmente. Então quem quiser aprofundar um pouquinho mais, assistam a aula e façam mais anotações sobre isso. Mas para a nossa aula, então, a gente vai ver alguns conceitos importantes. Que a fotossíntese, que todo mundo sabe, é a produção de energia, a produção de substrato energético mais oxigênio por algumas estruturas especiais, que são as plantas e algas. A fotossíntese só é realizada pelas células que apresentam cloroplasto e clorofila. Isso porque no cloroplasto, nessa organela, a gente tem a clorofila, que é uma proteína sensível à luz. Essa proteína sensível à luz, ela catalisa uma reação química na presença de luz, pela energia fotoluminosa. Então, lá na célula, lá no cloroplasto, a gente tem uma proteína, que ela, com a energia do sol, né, energia eletromagnética, ela catalisa uma reação química. Qual reação química? Ela catalisa a reação de unir gás carbônico em água e para formar glicose, água e oxigênio. Então, ele usa seis moléculas de gás carbônico, com doze de água, e ele dá origem a uma de glicose, seis de água e seis de oxigênio. Então, pela catalisação, né, a reação, ela é catalisada pela proteína, por exemplo, a clorofila, né, mas ela é induzida, ela é estimulada pela energia fotossintética. Ela é fotossensível, né, a energia eletromagnética faz alterações nessa proteína e ela induz a uma reação química. No corpo animal, a gente também tem uma proteína que é fotossensível. Vocês sabem qual é? É a proteína que fica lá na nossa retina, que forma os cones e os bastonetes. E a visão, né, a nossa visão, ela só é possível porque a gente tem célula que é fotossensível, é sensível à energia luminosa. E a energia luminosa, ela é uma energia eletromagnética. Então, essa energia eletromagnética, ela passa pela íris, né, por esse espaço que a gente tem no olho, né, que é uma abertura, né, que a gente tem, permite a entrada da luz. Quando a luz chega nessas células, né, as células da retina, que tem cones e bastonetes, as proteínas presentes nessas células, elas catalisam uma reação química que manda um sinal elétrico para o nosso sistema nervoso central. E, então, a partir disso, a gente consegue juntar, né, várias imagens e entender uma informação. Então, a partir da visão, a gente tem também um sistema semelhante, né, só para vocês fazerem um paralelo, né, de como uma célula, né, pode ser estimulada por uma energia eletromagnética. Tanto os cones e os bastonetes, né, que são estruturas que estão lá na nossa, são células que estão lá na nossa retina, elas também respondem pela luz do sol, pela luz de uma, não sol exatamente, né, uma energia eletromagnética que pode ser a luz de uma lâmpada também. Qualquer energia eletromagnética, a gente consegue mandar essa informação, né, transformar essa informação numa informação que é compreensível pelo cérebro. E a energia eletromagnética do sol, né, a energia solar estimula essa proteína a catalisar essa reação química, então. Fazer com que gás carbônico e água dê origem à glicose, água e oxigênio. Certo? Então, essa reação acontece em plantas e algas que apresentam clorofila. Isso aqui, então, é realizado pelo cloroplasto. Mas isso aqui tem um limitante, né, isso acontece durante o dia, né, na presença de luz, de sol e à noite. O que acontece? À noite acontece respiração celular normal, de dia também, né, porque as células vegetais e as algas também apresentam mitocôndria. Então, durante o dia e durante a noite, elas utilizam respiração celular para produzir sua energia. Certo? Então, é porque a partir da glicose que ela vai dar origem ao ATP, que é importante para a célula. Então, vai usar também a sua própria glicose para converter em ATP e aí ela vai produzir gás carbônico também, né? Ah, só esse detalhe aqui falando sobre a respiração celular. A gente fala de respiração celular, mas o oxigênio, ele só entra aqui no final, aqui na cadeia transportadora de elétrons. Olha aqui o nosso oxigênio entrando na reação aqui, lá no finalzinho. Oxigênio, ele vai ser importante aqui para uma das proteínas que fazem parte dessa cadeia, ó. O2 mais dois prótons vai dar origem à água. Então, aqui nesse momento a gente tem o uso do oxigênio para ativar uma dessas proteínas. Por isso que a gente fala que é respiração celular, porque ele usa oxigênio para finalizar essas reações de transporte do próton. Então, e o final aqui a gente tem deixa eu ver se eu retrago o detalhe. O oxigênio produz gás carbônico. Em algum momento aqui, acho que não tem esse detalhamento, mas em algum momento ele também mostra aqui a formação do gás carbônico. E nas plantas, né? Aqui, ó. Aqui nesse desenho a gente tem aqui a formação do gás carbônico. O gás carbônico ele é formado em vários momentos, né? Durante a respiração celular, durante a produção de ATP pela célula. Olha aqui, no ciclo de Krebs a gente tem a formação do gás carbônico. Durante a... Quando a gente transforma o piruvá tem acetil-CoA, tem a formação de gás carbônico. E tudo isso aqui ele é liberado para o... Ele passa da mitocôndria, cai no citoplasma e do citoplasma ele cai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea cai para o ar, né? Quando a corrente sanguínea passa pelo pulmão e faz trocas com o ar. Então lá no pulmão tem a interface, né? Lá nos nossos alvéolos a gente tem bastante vaso sanguíneo que envolve esse alvéolo e ele ali por difusão, né? Porque existe uma grande diferença de pressão. O gás carbônico ele sai para fora sai da nossa hemácia, né? Que tem hemoglobina primeiro ele faz essa ligação, né? E depois ele sai para fora e entra oxigênio. Olha o nosso oxigênio aqui entrando para dentro da mitocôndria e sendo utilizado aqui lá na cadeia a transportadora de elétrons que a gente chama de respiração celular que é nesse momento que a gente usa o oxigênio. E já nas plantas, né? A gente tem a produção de oxigênio durante a fotossíntese. Então lá no final da fotossíntese a gente tem a liberação de oxigênio. Certo? Então o resultado aqui da fotossíntese é a liberação de oxigênio. Mas ele também libera gás carbônico. Então quando ele está ativando a mitocôndria, né? Para usar essa glicose para produzir ATP para a célula ele produz gás carbônico também. Certo? Então aqui para produzir glicose ele usa gás carbônico. Mas a planta também faz respiração celular que é com mitocôndria como a gente viu agora há pouco. Certo? Com isso a gente respondeu todas as questões. Pessoal, se quiserem aprofundar um pouquinho mais sobre a fotossíntese assistam a aula do professor Leandro está bem interessante eu revi ela hoje e ele aprofunda mais ele explica exatamente como que acontece a fotossíntese ele explica exatamente essa fase de claro e escuro como eu falei essa fase inicial de catalisar a reação do gás carbônico da água tem que obrigatoriamente estar no claro mas algumas reações acontecem independente da luz porque ela já não necessita dessa proteína que é fotossensível e ele explica bem sobre isso. Certo? Então busquem lá no nosso Clasmon que tem a aula dele. Certo?